Olá mulher, tudo bem? Seja muito bem-vinda a esse vídeo. E nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas, acabar com as suas dúvidas, quem eu devo seguir no Instagram. É uma dúvida que eu recebo muito e eu sempre falo pra vocês, né, que tem um perfil comercial que quer realmente vender, fazer negócio no Instagram. A gente tem que usar essa estratégia pra conseguir ajudar o algoritmo a trazer mais pessoas pro nosso perfil. Então fica ligadinha nessa aula que você vai aprender muita coisa legal aqui hoje. E já vou aproveitar e fazer um convite pra você que no dia 30 do 11 vai começar o nosso desafio de Natal. É um desafio onde a gente vai fazer várias estratégias pra ter mais vendas usando essa data tão importante que é o Natal. Então pra você fazer parte desse grupo, basta se inscrever. O link tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita porque é um treinamento gratuito e você vai ter um material complementar incrível. Fora o conteúdo desse desafio que tá pra lá de especial pra você. Conteúdo com clareza, prático, já pra gente colocar a mão na massa, tá bom? Então bora lá que eu vou te mostrar agora de uma vez por todas e acabar com essa sua dúvida. Então pra deixar esse conteúdo ainda mais dinâmico, vamos lá que eu vou mostrar pra você aqui na folha porque vai ficar mais claro. Aqui eu tenho meu perfil no Instagram. Primeira coisa, nós temos dois tipos de perfil. O perfil comercial e o perfil pessoal. E já vamos começar esse vídeo entendendo a diferença. Perfil pessoal, pessoa física. Perfil comercial, pessoa jurídica. Aqui dentro do Instagram, na rede social, a gente também precisa ter essas definições pra conseguir ter clareza e alcançar cada vez mais pessoas dentro desse perfil. Se eu tenho uma conta pessoal, Ana, quem eu devo seguir nessa conta é a dúvida que eu mais recebo. Porque o que que acontece aqui? Vamos fazer um desenho bem claro aqui. Eu tenho a minha conta, certo? E eu tenho uma conta só pra tudo. Dentro dessa conta, eu faço o que? Eu sigo as professoras. Eu sigo blogs. Eu sigo receitas. E já vai colocando aqui nos comentários se você tá se identificando com essa comparação que eu tô fazendo. Depois, eu sigo o que mais? Às vezes, perfis de fofoca e vários outros tipos. Tudo isso aqui, eu estou seguindo num único perfil que é o meu perfil comercial. E aí, o que que acontece aqui quando eu faço essa salada de fruta dentro do meu perfil comercial? O Instagram não sabe o que mostrar pra você, né? O meu nicho, vamos supor, aqui que eu trabalhe com maternidade. Tem alguma coisa relacionada com o professor? As professoras que eu tô colocando aqui são professoras de costura criativa, de técnicas. O que você trabalha? Tem alguma relação? Maternidade com as professoras? Tem alguma relação com as blogueiras que eu sigo? Tem alguma relação com as receitas que eu acompanho? Tem alguma relação com as fofocas que eu geralmente sigo? Não. Aí, o que que o Instagram, ele faz com a nossa conta? Vamos supor que eu passo a maior parte do meu tempo vendo fofoca. Qual que é a intenção do Instagram aqui? Ele vai querer que você passe a maior parte do seu tempo aqui dentro. Se você passa a maior parte do seu tempo no seu Instagram, na sua conta comercial, vendo fofoca, ele vai fazer o quê? Ele vai replicar esse conteúdo e vai mostrar cada vez mais sobre fofoca dentro do seu perfil. Aí, quando você abre lá o seu feed e começa a rolar aqui, o que você vai ver? Perfil de fofoca. Por quê? Porque você está dando indício aqui para o Instagram que é esse tipo de conteúdo que você quer. É isso que você gosta. A gente tem que sempre lembrar que o Instagram, ele é uma rede social. Ele quer cada vez mais que a gente permaneça aqui dentro. E o que mais vai fazer você permanecer aqui? São conteúdos que você gosta. Ana, eu posso fazer isso? Pode. Todos esses exemplos de seguidores que eu te falei, o que eu vou fazer? Eu vou seguir aqui, no meu perfil pessoal. Aqui eu vou poder seguir as blogueiras. Eu vou poder seguir as professoras. Eu vou poder seguir, o que mais? As fofocas. As receitas. Porque aqui eu tenho o meu momento de lazer. Então, tudo isso aqui eu posso olhar no meu perfil pessoal. Já no meu perfil comercial, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, eu tenho aqui o meu perfil comercial. Aqui, qual que é o meu tema? Maternidade. Então, quem que eu devo seguir para manter o algoritmo aqui atualizado? Primeiro, gestantes, pediatras, o que mais? Perfil de amamentação, tentantes e várias outras coisas que têm relação com o seu trabalho. Por quê? Eu começo a seguir essas pessoas, eu começo a seguir blogueiras que falam sobre gestação, eu começo a seguir pediatras que falam sobre todo esse período, perfil de amamentação, tentantes e, entre outros. Posso também seguir perfis de lojas grandes, como Grande Gente, que é um perfil do nicho e é um perfil grande. Quando eu começo a fazer essa definição dentro do meu perfil comercial, o Instagram, ele vai começar a fazer o quê? A te mostrar cada vez mais sobre isso. E todas as vezes que ele mostra para você todo esse conteúdo, você vai absorvendo o que está acontecendo dentro do seu perfil. Isso gera conhecimento para você. Além do que, ele começa a fazer conexões. Poxa, se ela gosta desse perfil e ela interage com esse perfil de pediatras, talvez as pessoas que sigam esse perfil também vão se interessar pelo que ela faz. E aí, começa a troca. E o Instagram, ele começa a mostrar para essa rede de pessoas o seu conteúdo e para você o conteúdo dessa rede de pessoas. Fica mais fácil. Então, dentro do meu perfil comercial, eu vou seguir somente relação com o meu trabalho. Então, ficou claro para vocês? Dentro do meu perfil pessoal, eu sigo tudo o que eu quero, tudo o que eu gosto. Da forma que eu quero, eu interajo, eu faço o que eu quero aqui dentro do meu perfil pessoal. Já no meu perfil comercial, eu vou seguir o que tiver relação. Ana, meu perfil não é maternidade, meu perfil é utilitários femininos. Quem que eu devo seguir? Vamos lá que eu vou dar outro exemplo para você. Já me fala se vocês gostaram desse formato de vídeo na folha, que eu quero saber aqui, tá bom? Então, aqui é femininos. Quem que eu devo seguir, Ana? Eu posso seguir maquiagem, eu posso seguir organização, maquiadoras, blogueiras de maquiagem. Se os meus utilitários femininos forem voltados para a viagem, então também, viagens e muitos outros. Tenta separar exatamente o seu produto com quem compraria. Porque nada mais é, essa relação que a gente faz é o público. Dentro dessa separação, a gente está filtrando o público. Então, dentro de maternidade, eu vou listar o público que eu posso ser interesse para o meu trabalho. Dentro do nicho de utilitários femininos, esse aqui seria o meu interesse. E como que eu vou utilizar isso aqui? Depois que eu comecei a seguir, eu posso usar também... Eu posso começar a fazer o uso das hashtags. Então, hashtag maquiagem, hashtag organização, hashtag maquiadoras, hashtags blogueiras de maquiagem, viagens e tudo mais. Dessa forma, nessa regrinha bem fácil, vocês conseguem atrair pessoas que realmente vão comprar o produto de vocês de uma forma mais clara. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário. Aproveita e já se inscreva no nosso desafio de Natal. Que com certeza você vai aprender muita coisa. Deixa o seu comentário aqui abaixo e eu te espero no próximo vídeo.